Ministro da Agricultura no Pescas, Abílio Xavier de Araújo, a sua informação foi informado ao Serviço do Ministério União do Primeiro-Ministro da Ormata em Rua quinta semana. Abílio, até tem, e o Sr. Muto, o Ministro da Agricultura no Pescas apresenta o objetivo de fazer o trabalho de desenvolvimento do produto local que se implementa e o Ministério refere. O Sr. Muto, o Sr. Muto, o veterano Sira, onde desenvolve o produto Ixrailaran atununei belehadi a economia povo nian no lori povo Bamoristiak. Nós apresentamos o objetivo de visitar, o objetivo do Sr. Muto, que foca o governo com o veterano Sira, e que o trabalho de contribuições com o veterano Sira e o papel de desenvolvimento servir no produto local e tem o Rai Laran para a Tabela Cruz e tem a importação do Sr. Mães de Rai Leuro. Além disso, colhamos o objetivo Ida II, o objetivo Ida II, mas que está a Torreia, Conabá, e tem o compromisso do Sr. Mães de Rai, e o tempo passado. Então, a luta vai ter o Rai e a libertação do Timor-Leste, mas agora dá uma, e tem que lutar para a libertação do povo. O objetivo Ida II, é que a colheia Conabá, sentido da etnia nação, no etnia povo, e o desenvolvimento nacional, e o Ministério da Agricultura, para a Tabela, desenvolve o produto Rai Laran, e tem a economia povo nian, no lori povo Bamoristiak. Entretanto, esse é o seguinte, o chefe de governo orienta, o vice-ministro da Agricultura, no Pesca, o ato do programa de serviço, e o orçamento do Estado, que ele aprende a Rua Nulo, que ele aprende a Rua Nulo, no plano Ida, e ele aprende a fazer isso, para o benefício do povo. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, do Yemen.